Música Essa noite representa a consagração, a materialização de mais um sonho Enfim, é uma coisa extremamente emocionante estar vivendo tudo isso aqui O Malbec virou sucesso porque além da brilhante ideia de unir o mundo da perfumaria ao vinho É uma fragrância que tem uma personalidade muito marcante, ousada, moderna Que deixa um rastro e uma boa lembrança tanto em quem passou quanto em quem conseguiu sentir essa fragrância Música Há 10 anos o Boticário inovou e marcou a perfumaria masculina com uma fragrância única Que se tornou um ícone na vida dos brasileiros Malbec Aí vocês podem imaginar a emoção que eu estou sentindo aqui É necessário controlar um pouquinho o coração da gente O Malbec realmente é inimitável Poderam nos trazer então, na celebração de 10 anos do Malbec Mais um lançamento maravilhoso Música Música Ao Malbec Com o Malbec Saúde, sucesso O Malbec é um sucesso Então, para continuar esse sucesso, a gente tinha que achar uma ideia nova A nossa inspiração foi basicamente retrabalhar o lado amadeirado de Malbec Música 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 Música